Já aconteceu de estar tudo indo bem, extremamente empolgado e, de repente, tudo começa a dar errado? Já aconteceu de você querer muito alguma coisa, conseguir, mas, de repente, tudo volta do jeito que era antes e, às vezes, até pior? O motivo disso acontecer é o mesmo motivo que faz com que 99% das pessoas que ganham na loteria fiquem mais pobres do que eram antes de ganhar. Então, fica até o final, porque eu vou te contar absolutamente tudo sobre a lei da atração, o processo de cocriação e o grande perigo de cocriar sem ter isso, que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Antes de eu criar a consciência do que eu vou te contar agora, minha vida era extremamente difícil. Tudo era com muita dificuldade e, todas as vezes que eu conseguia cocriar alguma coisa na minha vida, vinha algo ruim e acabava com a minha felicidade. Mas, depois que eu entendi como realmente funcionam as leis do universo, tudo se transformou em todas as áreas da minha vida. Então, antes de eu te contar todos esses detalhes, vamos entender o que é a lei da atração, como que ela funciona e todo o processo de cocriação. Para começar, a lei da atração nada mais é do que um fenômeno natural que atrai o que é semelhante à frequência emanada por um corpo. Semelhante atrai semelhante. A lei da atração, na verdade, é uma lei secundária a todos os princípios do universo, não só o princípio da vibração. Então, antes de entender como atrair, precisamos entender os sete princípios. Vamos começar pelo mentalismo. E o mentalismo diz que tudo é mental. Tudo começa na mente. Tudo é criado pela nossa mente. Somos seres divinos, imagem e semelhança do Criador. Então, somos criadores da nossa própria realidade. O segundo princípio é o princípio de correspondência. Que o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está dentro é como o que está fora. O que isso significa? Nós temos três dimensões criativas na nossa vida. Então, nós temos a quinta dimensão, que é onde está o nosso eu verdadeiro. Nós temos a quarta dimensão, que é onde está o subconsciente, onde está a mente subconsciente, onde está o inconsciente coletivo. E temos a terceira dimensão, que é a matéria, que é onde nós estamos vivendo aqui agora. Então, o que está em cima, no subconsciente, ou na quinta dimensão, é como o que está embaixo, na terceira dimensão. E o que está dentro, no fundo do seu coração, que é as suas crenças, seus paradigmas, é como o que está fora na sua vida real. O terceiro princípio é o princípio de vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo vibra porque tudo é energia. E o que diferencia uma coisa da outra é exatamente a frequência que está cada coisa. E é daí que surge a conhecida lei da atração. A lei da atração, na verdade, ela é uma consequência da utilização desses sete princípios. Não só da vibração. Você vai compreender ao longo do tempo aqui, a importância de compreender cada princípio desse, para que você consiga atrair exatamente o que você quer. Uma coisa muito importante que a gente deve entender, é que você não manifesta as coisas. Você não cocria as coisas assim, tipo, pá, vai brotar um carro na sua garagem, de repente você vai ter um apartamento, uma coisa nesse sentido, tá? Você atrai. Atrai o quê? Atrai circunstâncias, pessoas, situações que vão fazer com que isso naturalmente seja criado e manifestado na sua vida. Ela não vem do nada, sabe? Não é uma criação, tipo, puf, não é mágica. Ela funciona de uma forma tão natural que algumas pessoas chamam de coincidência. A grande diferença do ser humano para qualquer outra coisa que existe no universo é que o ser humano consegue escolher a frequência que ele vai vibrar. Ou seja, escolher a frequência do que ele vai atrair. Diferente de uma laranja, de uma maçã, por exemplo. A maçã, ela apenas vibra em frequência de maçã, e por isso ela se torna maçã e cocria uma árvore que dá maçã e ela fica só nessa frequência. O ser humano não. Ele pode atrair qualquer coisa que ele quiser. Então isso é um dos dons, uma das coisas maravilhosas que fazem com que nós tenhamos o poder de escolher o que a gente vai atrair. O quarto princípio é o princípio de polaridade. Extremamente importante também é entender que tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto, ou seja, tudo tem o polo positivo e o polo negativo. Negativo e positivo não querem dizer bom e ruim. As coisas simplesmente são. É você, através do seu ponto de vista, que define se algo é bom ou algo ruim. Positivo quer dizer expansão e negativo quer dizer contração. Então tudo é duplo. Tudo tem os seus dois polos. E nós vamos entender muito bem isso para explicar o grande perigo do que acontece quando você cocria sem algo muito importante. O próximo princípio é o princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe, tudo desce. O ritmo é a compensação. Tudo tem o seu tempo também. Tudo tem o tempo de gestação para aquilo acontecer. Mas tudo tem o fluxo. Imagina que a vida é como se fosse um pêndulo. É como se fosse um pêndulo fluindo. Uma respiração. Então ora ele está no positivo, ora ele está no negativo, ora ele está no positivo, ora ele está no negativo. E isso é a vida natural. Você vê que uma hora as coisas estão boas, outra hora as coisas não estão tão boas. Então dominar a nossa mente é algo fundamental para que nós consigamos fazer esse equilíbrio fluir a nosso favor. O próximo princípio é o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Ou seja, tudo para ser criado precisa de masculino e feminino. A bíblia explica isso de forma incrível com parábolas das quais poucas pessoas entendem realmente o que está dizendo ali. Mas ela fala muito sobre o princípio de gênero. O consciente, o nosso consciente, por exemplo, ele é masculino. E o nosso subconsciente é feminino. O nosso último princípio é o princípio de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito. E todo efeito tem a sua causa. Existem muitos planos de causalidade. Mas nenhum escapa à lei. O que isso significa? Todos os planos que existem no universo geram causas que geram efeitos. E nós, por sermos imagem e semelhança do Criador, somos a causa de absolutamente tudo que existe na nossa vida. Então, se você se conhece e se domina, você muda a causa mudando automaticamente os efeitos que você atrai para a sua vida. Algo importante que a gente precisa entender é que a gente não atrai o que a gente quer. A gente atrai o que a gente é. Ou seja, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Provérbios 23, 7. Ou seja, você atrai aquilo que você tem consciência de ser. Aquilo que você acredita, suas crenças, seus paradigmas. Aquilo que você tem no fundo do seu coração, dentro do seu subconsciente, emocional, é o que você vai atrair para a sua vida. Então, o que você precisa mudar é o que está dentro do subconsciente para que o reflexo seja exatamente da forma com que você quer. Os nossos paradigmas, para quem ainda não conhece ou não entende o que são paradigmas, paradigmas são programações mentais que determinam a nossa frequência e comandam praticamente todos os nossos comportamentos habituais. Os nossos paradigmas vão definir a frequência que nós estamos e automaticamente o que vamos atrair, pois toda energia emanada por um corpo volta para a sua origem. Entendendo como funcionam todos os princípios, vamos entender como funciona o processo de cocriação. Seria mais ou menos assim utilizando todos os princípios, não só a lei da atração. Todos os princípios têm que se manifestar para que você atraia aquilo que você deseja. Então, através do princípio de mentalismo, você conscientemente masculino escolhe o seu desejo e então você polariza em amor e penetra o seu subconsciente repetidamente até que sinta a emoção de já ser real, fecundando assim o seu subconsciente feminino e juntos, pensamento e emoção, mentalismo e correspondência, começarão a emitir uma frequência, uma vibração eletromagnética através do seu coração que atrairá todas as pessoas, circunstâncias, situações e coisas para a realização do seu desejo. Nesse momento, você acaba de gerar uma causa que trará o efeito que é a sua nova criação, a sua nova realidade. O processo é o mesmo para qualquer criação no universo. Então, veja, por exemplo, o ser humano. Então, o homem masculino e a mulher feminino se polarizam em amor. O homem, então, penetra repetidamente até chegar ao orgasmo ou a emoção, a causa, fecundando assim a mulher com seu desejo e a mulher, então, terá o seu tempo de gestação e assim, como é dentro, correspondência, se manifestará fora. Então, você, através do seu consciente, vai entrar em teta, numa frequência de teta, para penetrar no subconsciente, fecundar com o seu desejo, sentir que é real. O segredo está todo no sentir, na emoção, no orgasmo, na emoção de estar ali, sentindo que aquilo já aconteceu. E você, no momento que fizer isso, pronto, já colocou a semente para fecundar e, automaticamente, você vai começar a atrair circunstâncias que vão atrair pessoas, que vai atrair um monte de coisas até o seu desejo se manifestar. E quantas vezes eu devo visualizar meu desejo para que isso aconteça? Duas vezes por dia é mais do que o suficiente, quando você acorda e quando você dorme. Só que o grande segredo está o seguinte, você vai fazer isso, você vai repetir isso até ter a emoção, até sentir verdadeiramente que é real. Quanto mais você fizer, mais natural vai ser e mais acostumado o seu subconsciente vai ficar com aquela imagem, com aquela história acontecendo. Você já vai lá para o final da história e imagina que já aconteceu, que já é real aquilo que você deseja. Então, no momento que você tiver a emoção e sentir verdadeiramente que é real, você fecundou o seu subconsciente e, por isso, ele vai engravidar e vai trazer o seu desejo até você. Existem dois problemas que podem fazer com que você não cocrie. Aliás, vários problemas que podem fazer com que você não cocrie. O primeiro é o baixo merecimento. Você ter uma crença de baixo merecimento e sentir que não merece aquilo que você deseja. O segundo é a baixa autoestima. Quando você tem uma autoestima baixa, você não consegue receber aquilo porque você acha que você não é capaz, que você não consegue. Então, você começa a não atrair, você começa a vibrar em uma frequência diferente. A ansiedade e o medo são, basicamente, esses motivos que fariam com que você não cocriasse. Essas coisas fazem com que o pêndulo despolarize e vá para o negativo, entende? Então, você tem ali a polaridade, lembra o ritmo? Imagina que é um pêndulo. Deixa eu até tirar aqui um cordão para explicar isso, para facilitar um pouco para vocês. Então, imagina que o pêndulo está fluindo. Então, nós temos positivo e negativo. E você está vibrando o tempo todo. Então, tudo está em movimento e tudo tem o seu ritmo. Então, você está vibrando em positivo, negativo, positivo, negativo. Não nessa velocidade, não fica assim, mas uma hora você está no positivo, uma hora você está no negativo. Toda vez que você vai para um lado, a compensação vai acontecer, ou seja, ele vai para o outro lado equivalente. Então, imagina, você está vibrando muito aqui, olha onde ele vai. Ele vai exatamente para o outro lado até equilibrar novamente. O universo se manifesta sempre no equilíbrio. Então, ele sempre vai procurar o equilíbrio. Então, se ele está extremamente para um lado, ele vai gerar uma despolarização para o outro lado para depois equilibrar. Isso funciona em todos os aspectos. E esse é o grande problema de se co-criar sem ter consciência de ser aquilo que você deseja. O que acontece? Você pode co-criar o que você quiser. Se você conseguir sentir que é real, vai acontecer e você vai atrair isso. É uma das coisas mais difíceis. É a pessoa, às vezes, ter paciência de ficar repetindo, de mentalizar, de fazer meditação, esperar o seu corpo sair de beta para entrar em teta. de diminuir a frequência vibracional do seu cérebro. Então, ele tem que diminuir para que não tenha consciência. Não fique pensando muito nas coisas. Não fique atrapalhando a co-criação. Então, no momento que você consegue entrar ali, você consegue co-criar. E isso é o que acontece com um monte de pessoas que, às vezes, ganham a loteria. Sem a consciência de ser, ela volta para a consciência. Funciona da seguinte forma. Então, imagina que nós temos positivo, negativo. Positivo, expansão, negativo, contração. Então, você tem aqui uma consciência de si. Aqui é o máximo que nós temos, que é quase infinito para positivo e quase infinito para negativo. Tudo pode piorar e tudo pode melhorar. Ok? Nós não ficamos nesse extremo dipolo. E entenda que positivo e negativo são polaridades da mesma coisa, que é experiência. Então, a luz e a escuridão são a mesma coisa em polaridades diferentes. Liga a escuridão aí. Como é que você faz? Você apaga a luz. Então, você tem muita luz e vai diminuindo até que chega a escuridão. Você percebe que o dia, quando o sol vai saindo, a escuridão vai aparecendo. Mas é a mesma coisa. Tudo é luz. Ok? Calor, frio, a mesma coisa. Então, você tem vários aspectos da vida dentro dessas polaridades. Então, vamos falar aqui, por exemplo, de dinheiro, que é uma coisa que todo mundo gosta. Isso serve para qualquer área, isso serve para qualquer coisa. Na área de relacionamento, na área de saúde. Saúde e doença é a mesma coisa. Então, ou você está num polo ou você está no outro. Ou você está num excelente relacionamento ou você está num péssimo relacionamento. É a polaridade. O polo ali é onde você vai escolher, onde você vai estar. Só que, então, nós temos aqui esse extremo. Então, olha só esse gráfico aqui. Nós estamos nesse extremos aqui. Só que a gente não fica aqui. Ora está aqui, ora está aqui, ora está aqui, ora estou extremamente pobre, ora estou extremamente milionário. Não é assim que funciona. Cada um tem uma consciência de ser. Então, imagina que aqui tem vários níveis de consciência onde vai subindo para chegar na consciência que você deseja. então, aqui em cima é a sua consciência. E você vai vibrar na sua vida, aqui, nas suas experiências. Você está vibrando. Então, você está aqui. Vamos supor que você ganhe aí dois mil reais, três mil reais por mês. Se você ganha isso, é porque você tem consciência de ganhar três mil reais por mês. Se você tivesse consciência de ganhar dez, você estaria aqui. Entende? estaria vibrando aqui. Então, quando você tem aqui a consciência de três mil reais, consciência de doença, consciência de problemas, consciência de problema, a consciência de várias coisas ruins na sua vida, você está vibrando nessa frequência. o que acontece? Quando você cocria ou sente uma emoção muito forte, ou sente, ou algo acontece muito incrível, por exemplo, ganhou uma grana muito grande, você fica empolgadíssimo com aquilo. Se você ficou empolgado, é porque você não tem consciência de ser. Lembre-se, espetacular, incrível, extraordinário, é aquilo que você não tem. É aquilo que não é normal para você. Por isso, seria incrível ganhar tantos mil reais. Entende? Enquanto isso for incrível, quer dizer que não é normal para você. Isso não é normal, quer dizer que você não tem consciência de ser. Então, imagina que a sua consciência está aqui em cima e aqui a frequência vibracional. Então, você está vibrando. Ora no positivo, ora no negativo, então, estou um pouquinho aqui. Então, ora eu ganho 2.500, ora vem uma grana boa, aí ora eu ganho só mil, ora vem uma grana boa, ora vem uma grana mil. Quando vem uma grana muito boa, o que acontece? Tuf! Ele vai para outra polaridade. E isso é o grande problema das pessoas que não têm consciência de ser milionário, querer ficar milionário, querer ganhar na loteria. Elas querem ganhar, ganham, e ficam piores do que estavam. Então, elas estavam aqui, vibrando aqui, ganham na loteria. e quando volta, volta equivalente, ou seja, ela passou, ela ficou pior do que ela estava. É o que acontece com 99% das pessoas que ganham na loteria. Isso serve para qualquer outra área. Qual que é o segredo, então? Porque não adianta você ficar aqui, então eu vou ficar visualizando, vou ficar vibrando, vou ficar pensando, e aí você sobe. O que vai acontecer? Vai voltar. Porque o ritmo é a compensação. Sempre vai compensar. Se puxar muito para um lado, vai puxar para o outro. Então, qual que é o segredo? Você, primeiro, vibrar cada vez menos. Quanto menos você vibrar, ficar mais aqui, sem polarizar muito, menos extremos você vai ter. Mas como é que você faz isso? Começa a subir o nível de consciência. Você começa a subir o nível de consciência. Quando você sobe o nível de consciência, automaticamente, deste nível que você estava, agora você vai para cá. E, você não vibra mais lá. E você não volta a sua consciência. Depois que você vê, você não desvê mais aquilo. Então, agora você está vibrando aqui. Conseguiu um pouco mais de consciência? Vai vibrar aqui. Conseguiu um pouco mais de consciência? Vai vibrar aqui. E assim por diante, eternamente. Entende? Então, você não vai dar saída aqui e vai, ganhei na loteria. Buf! Subiu. Mas a sua consciência continua de mil reais, continua de dois mil reais, continua de pobrema, continua de vários aspectos. Então, vai voltar equivalente ao outro lado, que é o lado negativo. Então, o que você precisa é elevar a sua consciência, devagar, pouco a pouco, sem correria, sem estresse. Vai elevando a sua consciência e, automaticamente, você começa a atrair tudo aquilo que você tem consciência de ser. E por eu já ter passado por isso durante anos e entender que o maior problema das pessoas é exatamente a falta de consciência, a necessidade de expansão da consciência, eu criei um livro, um livro físico, que foi feito especialmente para expandir a consciência e fazer com que você nunca mais volte ao estado anterior. O livro que vai fazer com que você domine a sua mente, ter inteligência emocional, aprender a mudar o estado emocional em minutos, aprender a utilizar as leis do universo em todos os aspectos da sua vida, fazer vários exercícios práticos para criar consciência e realizar os seus desejos, aprender a utilizar suas ferramentas mentais com maestria, aprender a burlar o guardião que protege as suas crenças limitantes, aprender a atrair tudo o que você deseja em qualquer área da vida, aprender a construir sua própria oração, aprender a rezar, aprender a fazer com que você ore de forma correta e atraia aquilo que você deseja, aprender a se conectar com o seu eu superior lá na quinta dimensão e elevar a sua vibração e perder o medo, que é algo que faça com que você vibre sempre no lado de lá. Então, se você deseja expandir a sua consciência, eu convido você a clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e adquirir o seu livro que se chama Segredos da Vida As Regras do Jogo. onde eu concentrei mais de 5 mil anos de conhecimento dos grandes mestres da humanidade num único livro para que você possa também expandir a sua consciência e ter uma vida espetacular. Adquirindo esse livro físico, você receberá em sua casa com frete grátis para todo o Brasil, ganhará uma meditação guiada por mim, ganhará um exercício de áudio para elevar a sua autoestima e acesso no grupo VIP secreto no Facebook onde eu também participarei lá fazendo lives e tirando qualquer dúvida que você queira. Então, clica aqui no link, garante o seu livro e te encontro no grupo VIP. Até lá!